Com a chegada do live-action de One Piece, Rodrigo Faro apareceu como Sanji na televisão, velho. O Luffy precisa da gente, do meu talento na cozinha, e eu não preciso de três espadas pra provar que eu sou homem, afinal, essas mãos só cozinham e servem moças bonitas. Que é isso, meu filho? Calma! A propósito, senhora Nami, minha diva, eu vou preparar uma salada de frutas cítricas pra você, meu amor. Gerando muitos memes, cara. Essa foto aqui com certeza vai se tornar lendária no futuro.